Você sabe o que faz o advogado da União? A diferença para o advogado geral da União? Ih, procurador da Fazenda Nacional, faz sentido pra você? Fique tranquilo, nós vamos te explicar tudo neste vídeo. Fala, galera! Beleza? Time Saraiva Jur na área, eu sou o Sérgio Carvalho. Estamos aqui para falar da carreira de advogado da União. Já aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos falar hoje da carreira de advogado da União. A primeira coisa que é necessário compreender desta carreira é uma carreira, o nome diz, advogado. Porém, é um advogado público, por isso da União. E aqui nós temos uma diferença grande dentro desse órgão que é importante compreender. Nós temos dentro da AGU, Advocacia Geral da União, algumas carreiras que atuam de forma diferente. Veja, a União, nós estamos falando ali do governo federal. Nós estamos falando da atuação da União, onde tem o maior número de recursos e tudo mais. Ótimo! Só que existem atuações específicas. Por exemplo, quem atua com tributário e administrativo, nós temos ali a função do procurador da Fazenda Nacional. Inclusive, se você quer saber mais sobre essa carreira, nós já gravamos um vídeo a respeito. Você pode clicar e assistir esse vídeo completo. Pode clicar em algum lugar aqui e vai aparecer. Fique tranquilo. Beleza! Nós temos também a atuação dos procuradores federais. O que é isso? São aqueles profissionais, advogados públicos, que atuam em defesa dos órgãos da administração indireta. Nós estamos falando de autarquias, por exemplo. E também nós temos o Bacen, que é uma outra carreira que o procurador do Bacen vai atuar ali com o Banco Central, vai advogar para o Banco Central. E, por fim, nós temos a quarta carreira dentro da AGU, que é o advogado da União. Qual é a função dele, então, Sérgio? Veja, todo o resto, então, é uma competência residual em que ele vai atuar em casos, por exemplo, causas indígenas que envolvam a União. Quem vai fazer essa defesa é o advogado da União. Casos envolvendo programas federais, como Enem, Bolsa Família, o advogado da União terá essa responsabilidade. Quando alguém pede um remédio, que é de competência ali do governo federal, dar ou não este remédio, quem vai atuar é o advogado da União. Então, importante, não é o advogado do governo, de um partido político, do presidente da República. Ele é o advogado do órgão como um todo. Então, a responsabilidade dele é defender os interesses da União como um todo, e não da pessoa que está sentada na cadeira, independente de quem seja, ok? Fique atento quanto a isso. Em termos de formação para essa carreira, o que é necessário, se ele é um advogado, ele precisa, obviamente, ser formado em Direito, ter dois anos de atividade jurídica e, claro, terá a OAB. É importante a atuação desse profissional como advogado, então, ele terá ali a responsabilidade de elaborar petições, fazer parecer, dar a consultoria também, não só a parte contenciosa, mas a parte também de consultoria administrativa é importante, faz parte da função, então, é um advogado que vai atuar nos interesses da União. Em termos de salário, nós temos 27 mil de salário inicial com esses requisitos de OAB, Direito, dois anos de atividade jurídica. Para chegar a este cargo, o que é necessário? Concurso público. E aí, nós temos um concurso com algumas fases, vocês talvez já conheçam essas fases. Primeira fase, prova múltipla escolha, vai marcar o X nas respostas. Depois, a fase dissertativa, segunda fase, em que será necessário elaborar uma peça, um parecer, questões dissertativas, escrevendo com consulta vadimé, com perfeito. A terceira fase é a fase oral, ou seja, vai ter ali que mostrar a habilidade em responder as questões dos examinadores, que são advogados da União, e explicar alguns temas importantes para a atuação naquela carreira. E, claro, pessoal, qual a esfera de atuação desse profissional? Obviamente, a esfera federal, a esfera da União. Em termos de concorrência, nós temos, claro, um concurso tão bom, tão importante como esse, temos uma concorrência alta, mas nada de outro mundo. O último concurso teve ali uma média de 100 vagas, e aí nós temos a concorrência de 20, 30 mil candidatos, o último teve 50 mil, foi um número um pouquinho alto, por quê? Esse é um concurso que não sai sempre, então isso acaba fazendo com que muitas pessoas se concentrem, eu vou estudar aqui 3, 4, 5 anos, mas eu quero este cargo. E isso, por consequência, leva muita gente a prestar esse concurso. Mas, claro, se você tem as características de um advogado, você é combativo, alguém que gosta de analisar e defender ali um lado, um posicionamento, pode ser a carreira para você. Inclusive, se você já advoga, pense a respeito, será que vale a pena ser um advogado público? Pode ser uma carreira interessante. E deixamos aqui uma dica, se você quer ajuda para se planejar, como estudar, como dividir o seu tempo, nós temos aqui a agenda do concurseiro, feito ali pelo professor Marcelo Hugo e o guru dos concursos William Douglas. Então é uma agenda que traz dicas e também ali te facilita um pouco a forma de organizar os seus estudos, porque com certeza um concurso difícil desse é necessário um bom planejamento. Pessoal, por hoje era isso, já aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu comentário, sugestão e que outra carreira você quer ver aqui no nosso canal. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau! Tchau!